Madono, vamo lá Se estiver alto, só avisar Ai, ai, vamo lá Deixa eu abaixar mais um pouco pra mim Ah, eu sempre esqueço de pegar o chat Tá complicado isso Ei, não Ai, meu Deus E ai, então, como vocês estão? Vamos lá Vamos Vamos fazer Quero Assim, não vai ser parecido Mas eu quero a pose parecida Vou botar aqui pra... ... 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 Sempre Sempre esqueço de limpar a tela Não sei Ok É eu gringo ou eu BR? Sou ripper Tá saindo a voz É que deu problema É que deu problema no OBS Tá saindo a voz? ... ... ... ... Ok Acho que ele é gringo Ai, caramba Meu Deus ... ... ... ... ... ... Amém. Cara, vou ter que consertar tanto porque o... Raikou não tem nada de... Não tem músculo nenhum, bicho, é tudo raquéticozinho. Brasil? E... Eu não sei porquê, mas... OBS sempre coloca minhas coisas para o Usa. Eu tento tudo, mas ele não aceita. Eu tô batendo o olho, então vai se sentir bem seguro? Nada pra mim... Como eu estou batendo, eu tô batendo o Senhor, eu tô batendo o Senhor e eu tô... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Acho que ele fica na tag, né, que é Brasil. Esse aqui foi o maior absurdo do Pokémon ter tirado esse bichinho. Acho que o nome é Kotoru... Kotora. Minha habilidade de desenhar tigre sempre me impressionava. Vou baixar mais aqui... E você, Soul Ripper, de onde? Estados Unidos? Rússia? Não sei se você conhece, eu vou botar aqui também. Esse aqui é fanart, né, mas pô, esse bicho é um absurdo não ter entrado na segunda geração. Assim, tá, ele é simples, não parece muito um Pokémon, mas isso nunca impediu nada. Ai, Quillfish entra. Vai entender uma porcaria dessas. Como que Quillfish entra e essa criatura linda e maravilhosa não? Segunda geração? Sei lá. Eu acho que eles estavam com medo de... Ah, eu tenho que botar aqui 2022. Será que dá pra criar um pin agora? Acho que não, né? Atenção. Fica pra baixo. É, tem que voltar aqui. Vamos lá, vamos... Tirar um Raikou desse... Epa! Dessa criatura que eu desenhei. Raikou nem nariz tem. Olha só o problema. Já comecei fazendo errado aqui a cara. Então... Então, tá bom. Você tinha um... Um... Um cão favorito dessa geração? Desses legendares? Que eu descobri que eles... A realidade, depois que eu parei pra pensar, eles realmente não são cachorros, né? Ah, tá muito fino. Pô, Suicune é bonitão mesmo, cara. Meu favorito, se eu não me engano, era o Aintake quando era criança. Eu gostava do... Da... Do porte que ele tinha, né? De... Ele tinha muita cara de sábio. A criança, né? Mas assim, aí depois eu parei de gostar dele. Que é isso. Eu gosto do Raikou, até. Meu problema com o Entei... Foi com o Tem... Eu não gostei da... De como ele foi ficando, sabe? Eu gosto dele na segunda... No... Coisa da segunda... Coisa... Da... Segunda... Ai... O Sprite da segunda geração, eu gosto muito dele. E você já pensou o que você vai fazer pra esse desafio? Então, ó... Assim, não digo também que eu amo o... Cara... Ele tem uma... Ele tem na bundinha dele, ele tem uma nuvenzinha também, sabia? O Raikou? Eu gosto do bigode do Raikou, então eu não posso fazer nada. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ó... Ele era o meu favorito. Aí depois eu conheci o Corijão e fiquei... Incrível. Pô, cara... O rosto do... Dele é muito estranho. Acho que eu vou fazer ele olhando pro... Pro bichinho. Não quero ele tão agressivo, não. Eu não sei... Eu não sei porquê, mas eu gosto muito do Raikou. No... No... Ele não tem... Ele não tem... Assim, tipo... Tá, que ele não parece muito um... É... Quando criança era o... O Tigrão, né? Acho que como a maioria das crianças. É... Aí com o tempo virou... O... O... O Corujão. E... Também eu gosto do... Da Lebre. E... Eu... Eu gostava muito dos... Dos filmes. Pra lendo... Tem um filme que eu sempre fico muito triste. Que é um do... É o Tigrão Filme, se não me engano. Que o Tigrão descobre que... A família dele não vai vir... No... Na festa de aniversário... Dos Tigrões. Porque... Só existe ele com o Tigrão. É o cara, né? Não vai fazer isso. Não, ainda... Assim, tipo... Eu ainda tenho... Um grande carinho... Pelo Tigrão, mas... Opa. Eu gosto dele ser... Positivo. Não ligar pra nada. Ser bem crianção mesmo. E... Também eu curti... Eu não sei se você... Pegou essa época. Porque você é novo pra cacete. Mas tinha o show, né? Aí quando apresentaram a Dona Khan e o Guru... O Guru... Quando virou amigo do Tigrão... Achei que deu uma boa... Os dois, né? Achei que ficou legal os dois juntinho. Dois amigos. Ai, tá... Ai, tá acento. Ai, tá acento. Ai, tá acento. Eu não sei se você... Essa coisa de não gostar dos bichinhos é complicado pra mim. Ainda mais quando eles fizeram parte de uma parte tão boa da minha infância. Esses são os pequenos requisitos que eu tenho de felicidade, porque eles querem destruir isso. Tá bem torto isso aqui. Eu acho que são duas coisas que eu acho que eu não tenho como desgostar. Nossa, o burro tinha tanta pena que eu gostava dele. Aí depois eu virei o burro. Tá bom. 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 Ah, eu tô fazendo o... Tá, vocês não ligam do querido tá aqui meio parrudo, não, né? Agora a bundinha aqui. Acho que dá uma... Ai, cacete. É, toda semana tem... Vai ter dois desafios, né? O desafio mais casual, que é esse. Que é... Uma palavra... É tipo um inktuber, só que é por semana, né? E o outro desafio é desenhar algo de aula, né? Que nem... Dessa vez acho que é pra desenhar três estudos anatômicos. Qualquer coisa. Pode ser animal, gente... Uma cadeira... Vocês fiquem à vontade. Ai, eu entendo. Nossa, eu tô aqui no ar-condicionado. Esperando minha mãe chegar aqui e me bater daqui a pouco. Cara, eu não sei desenhar... Estrutura óssea de bicho, não, meu. Tô precisando... Até a gente foi estudar uns cachorrinhos, uns gatinhos. Mas então, ela comeu muito, fecheu, enjoou muito. Et tu purposesällen com queira toda consciência. Beijo. Luaity. G8 501. A 216. 1320. 142. 151. 14 pert dermat Kat Jeffrey. 152. É, é complic... É assim, tipo, fica complicado também. Qual o personagem que você tá mais gostando na atualidade? Eu quero estar aqui pra eu ver como que faz as patinhas de frente, cacete. É aquilo também, né? Se chega uma idade, você se preocupa com outras coisas, tipo, eu tenho que marcar o ortopedista pra ontem. Mas cara do meu pé não tá indo embora. E eu não quero ficar tomando remédio. Sem saber o que rolou. Ai, cacete. Eu sou tão ruim de desenhar esses trecos. Ah, depois eu dou um jeito naquilo daí. Aqui foi bem simplesinho. Ai, eu não cheguei a comer muito. Ah, é, em qual dos seus... Ah, você não jogava Pokémon, né? Eu ia perguntar qual era o seu cachorro favorito dos lendares. Essa perna aqui. Senha? Acendo o discórdico, eu sei o que dizer, né? Deixa eu... Vou puxar mais esse corpo pra cá, porque... O problema desse bicho daqui é que é um bicho magricela. Aí eu fui pegar esse aqui como referência. Não deu muito certo. Tá, qual é a sua cor favorita? Entre vermelho, azul e amarelo. É, tem a maior cara que ia gostar de Suicune. Cara, que tô no ar e tá começando a esquentar o quarto. Vou fazer assim. Aí parece um cavalo. Ai, eu aprendi a fazer surf de... Qual que é o nome mais daquilo? De escudo no zéu. Aê! Não tem muita coisa lá, não. Fique à vontade. Cara... Tô lendo agora o... Bupan, né? E as minhas do Zóio Verde. O primeiro capítulo foi tão bom. É, começou no primeiro dia do mês. No primeiro dia... É, é... Começou no dia 1. Então vai até domingo. Pode ser fanart, pode ser... Coisa sua... Pode ser qualquer coisa. Pode ser só um desenho também cheio de lixo. É só pra forçar esse povo daí a desenhar... Pelo menos um desenho por semana, né? E eu nem sei se eu tô fazendo com o correto... Não tem problema, não. Tecnicamente são listros. Que coisa eu faço uma zebra. Cara, esse bicho é magrinho. Ah, e você pode ficar à vontade também. Se você quiser criar desafios, é só colocar lá, tá? 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 Cara, eu sou icônico. Tá dando besteira aqui. Ó, momentos de acabar o desenho do tigre. Isso tá tudo conectado. Eu vou também tentar terminar um... Com as coisas que eu comecei. E nunca acabei. Bem, eu espero, né? Eu vou dar uma vez pra cá. Ah! Você comprou um iPad, né? Pra substituir ela, não foi? Uma coisa assim? Ou eu tô confundindo? Se não fosse carão, eu ia sugerir pra você pegar uma ruia. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Você já tá se dando bem. Esse daqui... E sempre vigiar, né? Pra não cometer o mesmo erro que eu. Eu comprei uma mesa sem botão, né? É horrível. Vamos lá, diminuir um pouquinho isso aqui. Ó. Eu tive dificuldade... Eu ainda tô treinando, né? Eu tive uma certa dificuldade de entender como que funciona. Deixa eu desenhar ele. Depois eu vou tentar refazer essas pernas que estão me confundindo. Pernas complicadas de fazer. Aqui não vai ter isso. Porque esse bichinho vai tapar. Deixa eu fazer também. Vai pra baixo. Nossa, assim, tipo... Depois algum dia eu tiro foto, assim, do... Do meu estado, de como eu tenho que trabalhar. Tipo, o teclado tem que ficar atrás da mesa. Aí eu não vejo os botões que eu tô clicando. Por isso que muitas vezes eu fico clicando num botão assim... E tá indo pro botão errado por causa disso. E eu não tenho espaço também, né? Porque eu tava juntando dinheiro pra comprar um... Uma mesa. Uma mesa de computador, só que... Apareceu um Taz na minha vida. Aí foi umas duzentos e... Mais duzentos e setenta reais pra ir pro gato. Porque a moça nem dá o prazer de me mandar foto do gato. Um absurdo. Ele era muito fofo, cara. O pelo dele nunca senti um pelo tão ansiedoso na minha vida. Mas eu espero que ele esteja bem. Cara, ele era um gatinho perfeito. Amava colo. Só queria ficar perto dos donos. Até... Ele até deixava de comer pra ficar perto da pessoa. Aí você tinha que ficar sentado ao lado dele pra ele comer. Era uma gracinha. Depois... Se eu achar, eu passo uma foto dele lá no grupo. Mas ele tinha um espunzinho complicado. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Pra mim é um pouco louco Mas eu tenho um pouquinho de saudade ainda Da minha tablet sem Sem ser de tela Vejo que agora eu já me acostumei bem melhor com essa Não tem o que ficar ligando pra onde tua mão tá É tão bom Porque algumas vezes eu tô querendo ver a imagem E eu esqueço que eu tenho que tirar minha mão O que é essa coisa Na frente? É a minha própria mão? Que absurdo Eu me sinto sempre aquele cachorro Daquele meme Se vê no banheiro Quem é esse cara? O que ele tá fazendo aqui na minha casa? Eu me sinto assim Não sei se você teve esse problema Quando você começou a usar o seu iPad Uh, afinei demais Ah, então eu não sou Cara, eu me sinto assim Tipo, meu Deus Ficou de idiota Tô brigando com a minha mão Ai, no Breath of the Wild Acho que só falta só mais uma torre Pra eu terminar o mapa Eu tô numa tundra lá E meu Deus Quanto local pra pegar cavalo Assim, nossa Eu peguei um Acho que é Made Bang o nome Eu acho que os locais que eles escolheram Pro Pro Pra as coisas muito ruins E aí Eu vou te levar Eu vou te levar Amém Ah, eu nem sei se contei Mas É O meu tinha feito uma coisa errada lá, né No No emulador Aí, o meu jogo tava 1.75 mais rápido, né Tava uma loucura, assim Tipo, o link Tch cabeça Tch cabeça Meu Deus do céu O que que eu fiz Aí, eu consertei agora Aí, eu me sinto um pouco lenta ainda Meu Saudades Mas eu não lembro mais o que eu mexi Mas assim, tipo, pô Ou o jogo tá meio que sacanagem Comigo, né Mas eu não encontro Eu fico sempre pensando, cara Se eu não tivesse com esse treco de não quebrar a arma Eu estaria com um bando de arma De 12, 6 Não consigo achar mais arma Boa, não E também uma coisa, eu tô perdida Eu não tô achando o cara que aumenta Meu inventário, onde que ele fica Tipo, eu falei Com ele já duas vezes, né Pra pegar as maracas Até que eu posso ver, né Eu não queria levar muito spoiler Estarei esperando por sua live Cara, não comprei nada no Steam Sale Cheguei Eu nem sei se eu vou voltar tão cedo com as lives de jogo Eu tenho muita coisa pra fazer Esse ano Opa Opa Na floresta É, eu fui na floresta lá No Wash Woods Mas eu não consigo Eu não entendi muito bem A lógica dela Que eu acho que eu tô perdendo alguma coisa Que assim Tem umas tochas, né Que é pra seguir Aí tem um local que tem duas tochas E uma árvore, né E eu não faço a mesma ideia Assim, tipo Eu não tô vendo tocha nenhuma Aí eu fiquei meio Uh Eu acho que eu preciso de outra De uma informação Antes de vir pra cá E achei que eles deram muito mole De não terem botado macacos no jogo Teria sido muito bom Não do Toilet Princess A gente ignora o do Toilet Princess Tô falando do outro que te ajuda Que você dá dinheiro pra ele Enquanto isso Eu que nem uma idiota Usando a coru Batendo em tudo Será que vai Pra tirar esse treco Na minha cara Mas isso daí É alguém que te dá Essa informação, né Que você tem que fazer isso Ou você tem que ser inteligente Pra notar Acho que tem alguém que fala Não é possível não ter Ah, e uma pergunta Também Dos cavalos, né Não tem como eu treinar eles não, né Se eles são ruins Eles são ruins pra eternamente, né Porque eu fiquei tão triste com isso Que eu tenho um cavalo tão bonito Que é tão ruim O nome dele é Alpino Ele tem lindas flores no cabelo E depois que eu descobri que podia botar a roupa Ah, que maldade, meu É que nem Pokémon IV, meu Eu cheguei Não, não faz isso comigo Deixa eu treinar o cavalo Tipo Meu Alpino Estou triste agora Pelo meu cavalinho Ele vai ser ruim pra sempre Ele só tem duas esporas, meu Deixa tudo errado Ele é tudo dois, 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 dois Eu peguei o cavalo da princesa, né Aquele cavalo branco O alazão Que eu totalmente não botei esse nome Por causa do Shrek Que eu tive a maior sorte Que começou a chover, né Na hora que eu tava tentando pegar ele Aí bateu um trovão na cara do bicho Ele veio correndo na minha direção E eu pude pegar Mas esse da princesa É o melhor que você pode achar, né Bom Eu acho engraçado Que até o cavalo Que não tem nem Colocando o mesmo daquilo Não tem músculos É melhor do que o coisa Que eu pego de vez em quando Que é de cavalinho De osso Só pra zoar Aí meu outro cavalo Ficou olhando pra minha cara Assim Aí o cavalo De osso morre E eu saio voando Verdadeiro herói Pô, tipo Eu tava Acho que eu comentei Isso que eu tava O cara Queria que a gente tivesse feito Um treco de treino De cavalo Então assim Tipo Você brindar os cavalos Lá Pra pegar O que coisa que você quer As manchinhas, né Aí eu cheguei Não, Júlia Isso não é um jogo de cavalo E também eu achei Que eles deram um pouco De mole Nesse Eles podiam ter feito Um bicho Tipo É Um pouco Pegar os jogos Os jogos mais antigos Meu Essa pata Daqui Que que rolou Não sei se chegou a jogar Os de Game Boy Que você tinha um Um dinossauro Um canguru E um urso Como Montaria Um ursinho azul Quasinha Achei que eles deram Uns mole De não ter incluído Um bicho mais fantástico E um canguru também Ia ser engraçado Um canguru Imagina Imagina montar Um canguru E levar um Soco na cara Eu espero que tenha isso No Breath of the Wild 2 Um canguru Só pra te bater na cara E o dragão Cara O dragãozinho A maldade De não ter o dragãozinho Que é de O dinossauro E também Assim Eu espero que eles Consertem O fator Do cavalo Ser tão realista Tipo Você foi pro local O cavalo tá longe Aí você chama o cavalo Sei lá Quem não pode te ouvir Cara Isso é um jogo Por que vocês botaram isso? Tipo Botava A lasão não pode Ir agora Tudo bem Mas poxa Assim Local que realmente O cavalo não pode entrar Tipo Em cima de uma montanha Complicada De ele sobreviver Se descer Mesmo que a gente Podiam ter Pegado Skyrim Como referência Né Esse cavalo Do Breath of the Wild Achei muito engraçado Né Que eu joguei Skyrim Muito Skyrim Aí eu chego Ah vamos sumir Essa montanha Aqui cavalo Aí o bicho Que isso cavalo Como assim? Seus primos De Skyrim Fazem isso Ah mas não tem a graça né Do cavalo Tá flutuando Em cima da montanha O cavalo Nadar Eu achei um absurdo O cavalo Ele tem um É um M Nas costas dele Oh não O filho ficou mais inútil ainda Ah então por que eu gastei meu tempo Pegando um cavalo Branco Que me deu um 500 chute Na cara Pô Que absurdo Ai tem hora Assim desculpa De transformar numa wiki Irei parar Mas esse é o último Por que eles falam Que tem assim Tipo coisa pra Tem alguém que monta Armadura lá Que toda hora fala Ah esse daqui Pode ser feito Com Pra uma armadura Uma coisa assim Ah a moto anda na água Aquela pergunta Que meu O jeito Só coloca Na água É terrível Naquele jogo É que É que assim Tipo toda hora Tem umas Vezes que eu pego Uns itens E ele fala assim Ah esse item aqui Pode ser usado Pra aprimorar Pra armaduras Pra criar armaduras Essas coisas Aí eu fico Cara Tem craft Nesse jogo Aí eu sempre fico Meio estranhando Quando ele fala Não Mas esse Luau Daí No final Já estou vendo Que vai ser As coisas Abençoadas Por Deus Eu também descobri Como que faz Pra não levar choque Na cara Foi horrível Eu pensava Que era o Kai Que era amaldiçoado Por um tempo Que era só Chegar perto dele E começar Crack Crack Eu quero Que que eu faço Pra parar disso Aí Crack 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 Prá Morto no chão Ah É pra melhoramento De arma Eu pensei que alguém Fabricava arma Lá com as coisas Cheguei Cara Como assim Meu Crack 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 Ah, então não irei vender Eu tava pensando em vender algumas coisas Só que Como eu tenho medo de vender tudo Eu só vendo só diamante, né? Ah, eu sou bem pobre Tá, quem me deixou pobre na realidade Foram as galinhas lá Porque, pô Eu tava com quase 5 mil reais Aí chegaram e disseram Nossa, tem que comprar essas roupas aqui Essas roupas de frio Aí eu comprei o conjuntinho completo, né? Óbvio Tem que sempre sendo atacado pelo capitalismo, meu Eu tô aqui pra salvar Vocês e vocês me cobrando Um valor absurdo Pra uma armadura Pra eu sobreviver É isso Tá certo Ah, e tem motivo Porque existe o Jito E o Zora No mesmo lugar Ou Foi uma evolução muito estranha Tipo o que aconteceu Com as baleias Sabe Elas chegaram Ah, quer saber? A água é melhor Do que essa bosta Daqueles de terra Deixa eu voltar Deixa eu tirar isso Com as baleias Ah, e também eu encontrei A criança amaldiçoada lá, né? Que me levou pra uma coisa Que me roubou o coração Eu cheguei O que? A espada chifruda É que eu tô jogando com Tradução Então deve ser Hornet State E muito ruim No No Eu não gostei Da justificativa De não ter Zora Que Zora É um dos meus Acho que eu já falei, né? É uma das minhas Raças favoritas Do Zelda Pessoas peixes Pessoas peixes Aí eu fiquei Mó triste Que no Wind Waker Não tinha Que eu pensei Uhul Vou ter Vou ter vários peixinhos aqui Já que estou no mar Aí o jogo disse Não Não vai ter peixinho nenhum aqui Só esses peixes Muito legal Que escreve o seu mapa Que você só descobre Que é assim Que faz o mapa Depois que a gente joga Cara, mas lembra que eu já tava Na Assim, tipo Já tinha pego as três Bolas lá, né? De cristal Pra botar nas três ilhas Pra abrir um Dungeon Aí eu descobri Que eu podia jogar bait Pro peixe Mas também eu não li, né? Os problemas da vida Ah, deixa eu botar isso aqui Pra cima Na realidade Que gato fica pra cima Quando ele tá miando Baby, don't hurt me Don't hurt me No more E aí, Guilherme Fazendo aqui A arte Pro Desafio lá da semana Total porque eu não tive ideia Pro Fooddex Como que você está? E aí, Guilherme E aí, Guilherme É, Guilherme É, o desafio são listras Eu espero que eu esteja Tecnicamente correta Mas tem um gatinho aqui O Kurama Não sei mais o nome Kotura Kotura Mó tristeza Dar uns pequenos ajustes E aí, Pipocchi E aí, Pipocchi E aí, Pipocchi E aí, Pipocchi Deixa eu deixar ele um pouquinho Mais magro Que o único gordinho Entre aspas, né É o Entei Dos cães lendários Que eu fico sempre pressionada Que só tem um cão Na parada toda E a gente chama Dos cães lendários Um é um gato Um tigo Outro é um leão E outro é um cachorro Vai lá, Ellen É um prazer Tê-la aqui Respondendo Minhas perguntas Desculpa Aí Esse desafio Como você pode ver Você pode desenhar Uma fanart Uma coisa Só pra Aquilo, né Desenhar uma coisa Por semana Pelo menos Um pouquinho Essas unhas Daqui Estão muito grandes Aí Deixa eu descer Um pouquinho Mais esse ombro É, eu acho Que tá melhor As nuvens Eu sempre São meio ruim De fazer essas nuvens Expostas Também é minha primeira Verdezinha Verdezinha Esse bicho Tô bem Tô bem Parece Raikou Já tamo ganhando Amém Tô bem Tô bem Así Tô bem Amém. Agora vamos lá. Quero esse amarelo aqui. Um pouquinho mais. Opa! Tem que começar a desenhar mais vezes esses carinhas. Nem estou acreditando que eu não tive tanta dificuldade de desenhar o Michael. Até que eu sei que ele não está lá perfeito, né? Bonitão como o pessoal faz, mas... Tá bom. Tá aceitado. Pá! 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 Pássipe! Pá! 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 Mas então, gente, vocês estão com algum plano? O que vocês vão desenhar para o desafio? Um fato interessante sobre os dentes de sabre. Até hoje é debatido se eles tinham lábios ou não que tapavam o dente. Acho que o mais aceito hoje em dia é que eles não tinham, por causa de alguns desenhos paleolímpicos. Aí eu pensei em fazer o Ganandorf, só que eu cheguei e fiquei, poxa. Eu preciso de um momento mais especial. A Live 100. É que eu vou dar uma remodelada nele, aí eu faço o final em Live. Não vai estar muito tempo. Eu ia falar, eu estava pensando no Transformer para você desenhar. Só que aí eu lembrei que o único Transformer com Tigre é o que eu menos gosto. Que é o Tiger, alguma coisa assim. Eu tenho muita raiva daquele bicho desde que eu estou criando. Tipo, para quem não conhece, ele é do Beast Wars, né? Ele é um tigre branco. E o motivo que eu não gosto dele é que está todo mundo se matando, tentando salvar ele. Tá, pegar ele para o lado deles, né? Aí chega depois do pessoal se ferrar todo, para chegar até ele quase morrer várias vezes. Ele chega, a guerra de vocês, epitética. Eu vou embora daqui, adeus. What the fuck? Assim, ok, né? Você podia ter falado nisso, mas o pessoal quase morrer, né? Tentando te salvar, mas vamos lá. Não, e o pior é, eles tentam salvar ele. Que na realidade é a cápsula que ele estava, né? Porque começa a cair, eles se arrebentam todos para salvar a cápsula que ele estava. Porque eles estavam achando que ele estava desacordado nela. Aí ele... Vocês são patéticos. Eu não vou embora daqui. Mas, tecnicamente também, a gente tem que ver o lado positivo do personagem. Ele foi o primeiro personagem aqui. Do Transformers. Por causa do machismo dos japoneses. Porque ele ganha uma aprendiz, né? Que é mulher. Então, obviamente, desenho antigo, né? Eles iam ficar juntos. Só que os japoneses chegaram e falaram, não, não pode ter mulher no desenho, assim. E sendo competente. Aí eles foram e mudaram para um garoto, para uma voz de masculino e tudo mais. Só que assim, pô, os caras se beijam. Os caras se beijam. Se dão uns afagos lá. Dão umas declarações de amor. Aí com o tempo, já quer saber que isso dane. Eles acabam se beijando. Aí foi assim que eles pararam de mudar os gêneros do Transformers de raiva. Então, meio que eu não minto que se eu soubesse que alguém tivesse feito isso com o meu programa, eu ia também, eu ia fazer de sacanagem, assim. Tipo, vai descendo. Porque ou então você tem que cortar tudo que tá rolando, né? Ou você vai ter que mostrar agora. Acho que um caso aconteceu também com o Steven Universe, parecido, né? Que botavam um bigode na Ruby. Aí tá a Ruby lá, usando roupa feminina. Aí, pô. Se vira aí, cara. Se vira nos 30. Você que quis isso pra você. Eu até algum dia penso em rever esse bicho. Eu acho que eu amava quando criança. E era engraçado que eu não gostava de Transformers quando criança, né? Eu achava a coisa mais estúpida do mundo, robôs virarem carros. Pô, virou uma coisa interessante. Carro. Aí, robôs que viram animais incrível. E assim, é... Assim, eu não sabia nem que Beast Wars era do Transformers. Porque na minha época passavam os dois meio que juntos, né? Aí, eu pensava que era tipo aquelas coisas do Digimon e Pokémon. Acontece, né? Duas coisas parecidas, robôs virando coisa. E depois que eu descobri que era Transformers Beast Wars. Não só Beast Wars, como que passava aqui no Cartoon. E aí, eu pensava que era assim. Amém. E aí também descobri que tinha continuação, entre aspas, do Beast Wars, né, que era desenhado e só foi no Japão, acho que só foi traduzido pro Japão e tudo mais, que tinha o grupo mais hilário, assim, tipo, que era um grupo de... Piratas, né, piratas espaciais que eram tão incompetentes que eles não sabiam, assim, tipo, eles pegavam coisa cara e jogavam fora pra procurar coisa barata, né. Piratas, né, piratas, né, piratas, né, piratas. Para mais informações inúteis sobre Transformers, aperte 4. Acho que eu vou descer um pouco mais rápido. Tá. Assim, meu problema maior com a série é que, assim, tipo, eu acho que eles se prendem muito ao passado, principalmente hoje em dia, né, que piorou ainda mais isso. Que é quando eles trabalham conceitos novos com a série, é muito legal. Que é aquilo, você tem aquele nível de familiaridade com a obra, só que ao mesmo tempo você sempre fica surpreso com o que vai rolar, né. Às vezes. Por isso que eu gostei do... Por que não é mesmo? Do Cyberverse. Mesmo que é pra pré-escola, provavelmente. Ou crianças bem jovens. Pô, eles... Eles fizeram um bando de potezinha legalzinha lá. E também eles meio que... Eles lutam contra um mal maior, né, do que só Decepticon versus Autobot, que eu acho que, sei lá, pra mim é meio passado, né. Tipo... E também é um... Assim, tipo... Tá, é tecnicamente culpa de vários fatores, né? Primeiro porque não importa que pra que você está sendo escrito a série ele tem que apelar pra criança e tudo mais. Mas, meu, é... O jeito que eles fazem os vilões é tão chato 90% das vezes, assim, tipo... Eu sou mal por ser mal e só isso. É só isso que você tem de todos os vilões, assim, tipo... Você tem um cast com 30 personagens e eles são tudo a mesma coisa. Às vezes você fica... Ah, interessante. Aí eu acho bem cansativo. Mas uma coisa louca, né? Que eu acho muito engraçado também quando a gente para pra ver. É que ninguém tenta... É... Imitar a primeira geração... Acho... O humor e o jeito da primeira geração, assim, tipo, é total... Esquece que aquilo rolou, sabe? Tipo... Tem o mago Merlin, cara. É uma loucura. Loucuras de virão. Tem o mago Merlin. Tem o seu muro. Tem o seu muro. Ei. Amém. Também eles não ligavam assim, tipo Pô, vai ter um alien nesse episódio Pô, vão com tudo, gente Vai não ter alien nesses episódios Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não existia tempo ruim naquele pessoal que tava fazendo as histórias do dia Sim, nossa Tem um episódio que os Os Decepticons vão roubar uma... É, qual que eu não vejo daquelas coisas de basquete, né, um time de basquete pra eles Tem episódio que eles fazem pra ficarem mais populares com os humanos, eles criam uma rave É assim, tipo... Tipo, amigo, o que que tá rolando aí, eu não sei, mas... Precisamos demais E aí, Mitsu... Ó, botou aonde? Seu Instagram? Eu tô aqui fazendo o desafio da semana... Eu tô aqui fazendo o desafio da semana Ah, vou pegar lá pra ver quando acabar aqui Aí, deixa eu ver Aí, cara, eu tenho que voltar a rever, assim Tipo, é porque quando você vai ver a primeira geração de Transformers, né Você só fica assim, tipo... O que que tava rolando? Tava rolando nesse dia A pessoa tá bem? Sabe, você só fica... Meu Deus do céu O que que tá rolando? Coisa Ó Eu peguei esse Pokémon que foi... Como que se diz? Que a Game Freak não utilizou na... Nunca mais Que ele era da segunda... Ele é pra ser da segunda geração, né Só que, assim, tinha que abrir espaço pro Killfish, gente, pô Killfish lá Ah, um bichinho gracioso desse Não, o Killfish tem que entrar Eu fiquei tão chateada quando eu vi esse bicho Que eu cheguei Nossa, vocês tiraram essa criatura graciosa pro Killfish Assim, não foi o Killfish, tecnicamente, que tirou ele, né Foi burríssimo Foi ela achar que não tava bom Esse monstrinho Que, assim, eu entendo As evoluções Realmente Precisava de um... De um... De um upgradezinho, né Que, assim, por mais que eu goste delas Eu entendo que elas não são... Muito boas Mas, poxa Mas não ter voltado com ele nunca mais Ai, coluna Muito triste Mas, então, Mitsu Fim de ano foi como? Festejou muito Futejou muito Espero que tenha se protegido Não ter saído Pra ficar no meio Da garoa lá Do pessoal Que eu fiquei horrorizada Com as fotos que postaram O pessoal O... O aglomeração absurda Assim, o cara Gente... Tipo, vocês não querem ver o resto do ano Não é isso que vocês estão dizendo? Vou deixar isso solto Uma gata ali acabada Ela fez muita coisa, sabe, gente? Ou o bichinho pra fazer muita coisa Eu não entendo esse gato, meu Ela dorme Vou botar aqui pra fora, primeiro Eu devia ter feito isso Primeiro, também Ó Nossa Ó, jogou até reilo Jogou com o reilo Ai, desculpa Pô Aqui foi bem Calminho Não teve nada Tentei fazer o povo jogar Ninguém quis Ah Eu joguei muito pouco ralo Eu joguei só o reach E o... E o 3, né? As músicas Aqueles jogos São muito boas Meu Deus A orquestra Assim, eu acho que Entra no Meio dos jogos favoritos Só pela música Assim, tipo E o jogo é bom também Não dizendo que é ruim Mas a orquestra Que eles contrataram Aquele jogo É bonito demais Ai, você vai ver o jogo Assim, tipo Os bichinhos Tudo errados Lá E você fica E você gostou do Infinity? Eu ouvi Assim, tipo Pessoal elogiando E falando desapontamento Aí eu fiquei meio Pô Acho que é uns 30 gigas De jogo Aí eu cheguei Ai, cara Baixar 30 gigas Complica Rala Rala é um bom jogo Assim, tipo Não deixa os fanboys Te deixarem Te deixar pra trás A história É muito legal Pelo menos do Hit Assim, eu gostei muito Da história do Hit Que eu acho que Até fica Entre meus Jogos favoritos Assim, só E jogabilidade É muito boa Também É, assim, tipo Eu entendo completamente Ter preconceito com o Halo É jogo de tiro Você chegar Vai ser super Doodibro Assim, tipo Não Tipo Você tá chorando Depois E você Não conseguindo passar Da parte Que você tá chorando Demais Foi assim Que foi a minha situação Com o Halo Hit Eu não consegui passar Da última fase Porque eu ficava chorando Assim Mas tá que o Halo Hit é o meu tipo De trope favorito Que é o grupo De pessoas Dando tudo de si Pro melhor da humanidade Não faça isso Com meu coraçãozinho E eu achei legal Que quando eu joguei Três Eu não entendi Nada que tava rolando Que eu achei incrível Que eles Estavam tratando Como se eu tivesse Jogado os outros dois Né Aí eu Ah Assim que eu sei Que o jogo é bom Não tá entendendo nada É que assim Tipo Eu entendo Que pros novos jogadores Pra não se sentir Tris Que eles não jogaram Os outros Mas eu prefiro Quando o jogo Não Desse tipo de história Não passa a mão Na cabeça Tipo Ah Tivesse jogado Mané E deu muito mais Misticismo Pra mim Do que era Do jogo Da realidade Do jogo Né Eu estou dizendo Que todo jogo Tem que ser assim Mas alguns jogos Tem que ser Porque Senão você fica Com aquele repeteco Chato Caramba Porque ninguém gosta Valeu Mas é assim Meio que se você nunca Vocês nunca tocarem Num reino Na vida Ouça As músicas dele Se você gosta De orquestra São muito bonitos Esses arranjos Que eles fazem Ou então Eu tenho mau gosto Também Pode ser Que é uma grande possibilidade Eu gosto Eu gosto Eu transformo Isso Que é mau gosto Maior Eu gosto Eu gosto De ouquestra Eu gosto De ouquestra Eu gosto Vamos botar para o trecho. 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 Agora vamos para o pequenininho. O recho. Vamos botar para o trecho. Agora estamos fazendo o gatinho. Eu vou botar para o trecho. Do hit. Eu vou botar para o trecho. Eu vou botar para o trecho. Qual é? Qual é? Eu vou botar para o trecho. 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 Pô, nossa As músicas são lindas Mas Halo sempre Pelo menos Sempre quando eu ouço Depois a gente só pega a música do 3 Não vou saber Eu chego assim, cara Eu tava até falando A pessoa chega assim E emociona com essa música Vai ver um cara matando o alien Aí eu entendo Porque o povo não gosta de alguém A música é toda emotiva Toda forte Bonita O conteúdo é questionável Não tô falando que seja ruim nem nada Imagina se você gosta A música clássica Se não liga muito pra jogo Aí você chega e vê Que a música clássica é boa Verde um jogo assim Tipo de batalha Como você deve ficar pessoalmente Assim consigo mesmo Deixa eu pra baixo Eu sei que o povo reclamou também Muito do 4 Mas eu entendi Assim, pelo que eu vi Eu entendi o porquê, né Porque Realmente, assim O 3 Pô, o 3 Eu fiquei triste por semana Porque Chorei, assim No final E tudo mais Pra dar aquele tapa de luva Tipo Não, a Franquinha ainda está viva O que é isso, cara? Deixa eu chorar em paz aqui Pode me perturbar Eu sei que também tinha Uns caras lá Que o pessoal não curtia Que eram uns Não é linguiça É umas minhocas, né Aquelas minhocas voltam Aqueles caras minhocas Pra te encher A gente tinha cheio de pancada Nossa, tinha dificuldade Com os senhores minhocas Já E é engraçado, né Que esse jogo Era supostamente Pra jogar online Só que A internet era tão ruim Antigamente Mas tão ruim E eu morava no Rio, hein É Eu ficava algumas vezes Uma semana com a internet Uma semana sem a internet Uma semana com a internet Uma semana sem a internet Uma semana sem a internet Mas sua família toda gosta de rei Ou é só você? Queria que minha família gostasse de jogar O último jogo Que eu acho que a gente jogou Tudo como família Foi Mario Tennis 64 Ai, depois meu pai Não quis mais saber Eu queria ter muito Ter comprado aquela fita Mais bem Infelizmente Infelizmente Naquela época Era complicado Comprar essas coisas Era muito caro E muito difícil de achar Ao mesmo tempo Porque era muito caro Então ninguém comprava, né Tchau, tchau 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 Tchau Ela na realidade É um Ela é um toquinho Oi amor Acordou? Tá acabando Cara, o que você está Andando fazendo pipoca Você não faz nada Com o que você está Que está de sono Vai entender esses gatos Tchau, tchau 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 Aqui. É o Charizard é melhor. Esse Charizard. Vamos ver se eu consigo imitar um pouquinho isso aqui. Se eu diminuir um pouquinho. É o Charizard foi muito bem feito. É vai ser meio complicado fazer. Então para acabar ainda hoje. Vamos fazer do jeito rápido. E são bons jogos. São legais. Tem bastante coisa para fazer no jogo em geral. Ah é, eu esqueci até de falar. Nossa, eu comecei a ler a... Menina dos olhos verdes do Pão. Ô livro! Sabe, você deixou cair seu machismo? Ele brinco complicado isso mesmo. Mas você está na terra da garoa, né? Guilherme. Se não estivesse garoando, será que seria a terra da garoa? Eu escolhi aí uma música de jogo para eu botar no fundo aqui. Porque se não eu vou ter que ficar procurando aí. Eu perco meu tempo. E eu estou tentando adiantar aqui. Aqui eu acho que vai chover pesado ainda. Deixa eu fazer assim. Spagnonica Nighthub. Ó. Olha só, hein. Ah, é uma música normal. Eu estava com medo. Ixi. Não, eu pensei que era aquela... Aqueles... Música de jogo de... De ritmo, sabe? Com esse nome. Não. Eu desconfio de tudo. De todos e de todos. Pô, aqui, né? Eu botei músicas de... Acho que você não estava aqui, não. Eu botei músicas de... De praia, assim, né? De jogos. Aí começou uma música... Do Sonic com o Mario falado, assim. Tipo, cantando em português brasileiro. Meu Deus, o que está rolando aqui? E também quem não gosta de zoar um pouquinho com o streamer, né? É a coisa natural do ser humano. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Música de fundo. Música de fundo. Amém. Mas esse jogo é aquele jogo do Sonic que tem o parfait mais bonito do mundo, não é? Porque eu me lembro que era a única coisa que o povo elogiava do Sonic Unleashed era, pô... As comidas são as melhores comidas de jogos, assim, tipo, muito bonitos. Tem uns jogos que você realmente sabe fazer. Se eu cantar uma música que vai falar a minha idade... Então eu não irei comentar mais nada. Nossa, agora que eu notei que eu escrevi skat. Não, vamos tirar o skat. Vamos pegar esse verde. Não sei porque eu toco uma música... Acho que tinha um Ichidocto nessa música. Pô, era muito famoso nas edições de Naruto quando era criança. E aí, eu vou botar esse dedo. Ah, então eu cantei a música correta Cara, eu tô lembrando Era do Aqua? Que porcaria era essa a música? Ah, é branco, não vai aparecer Eu gostava de Sonic quando criança Mas eu gostava só do desenho, eu não gostava do jogo Era um dos poucos Porque eu não entendia como funcionava o jogo Eu ficava com fuda É, viu, isso? Era isso, eu tô aqui pensando, meu Deus Era muito louco essa música Como você era do Alvarez Esquilo? O que foi minha vida? Eu não cheguei a ver o Alvarez Esquilo Cara, novamente, minha idade, né? Quando eu via Alvarez Esquilo, eles eram do tamanho de crianças normais Era muito estranho aquele desenho Eu não curtia muito, não Eles não eram do tamanho de Esquilo Aí tinha filme Cara, me lembro que Cartão da Torca passava muito Alvarez Esquilo Meu Deus do céu Alguém vai ver esse desenho? Que eu acho que era dos anos 80 Acho que tinha um filme de lobisomem Eu me lembro, assim, tipo, eu chegava Cara, cara, o que que esse desenho velho tá fazendo? Ah, eu acho que ele foi pro Boomerang com o tempo Não sei Bem provável que ele foi E era engraçado que eu gostava de Boomerang Mas eu não conseguia ver Alvarez Esquilo Eu achava muito estranho o desenho Porque eu chegava Cadê os Esquilos? Essas são só crianças estranhas Eu acho que ele foi Eu acho engraçado como Alvarez Esquilos Fez um sucesso absurdo, né? Quando a gente para pra ver Deixa eu tirar isso Meu recall foi pra Rave, né? Como vocês podem ver É, assim, tipo, o filme O filme atual Mas, assim, eu tô falando Antigamente, assim, tipo O Treco já fazia um sucesso absurdo Tipo, todo mundo queria botar as vozes Com voz de esquilo Era muito estranho Aí, esse filme daí Renasceu isso de novo, né? Da estrela Eu não vou zoar Eu não vi o filme Eu tava naquela fase de Porque eu iria ver um filme pra crianças E também eu não gosto de É, personagem É, como que eu posso explicar Meio realista Mas que é cartoon Ao mesmo tempo Eu acho meio estranho Quando Faz Caramba Que eu fico meio Pô, faz lá um cartoon, cara Que nem o filme do Rei Leão Assim, tipo Que saiu esse atual Eu fiquei Pô, pra que realismo nisso? O Leão não tá tentando Coisa Já está todo errado Biologicamente Esse filme Nossa, o Leão de Inar É um bicho de expressão É loucura Achei uma aranha, meu amor O... Aquela piada, né? Que o pessoal fez Tipo Um bando de foto do Simba, né? Com pose O do Ele é um Atual Assim, mas é com cara Assim, de pastel Eu sei que vai sair Ou já saiu, né? O filme do Da Dama e o Vagabundo Que eu cheguei Vocês filmaram o cachorro Pelo menos? Alguma hora? É você, né, meu amor Você é um gato lindo Amém? Tudo bem Agora Tchau 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 Eu, minha irmã queria ver Aí eu fui ver com ela Aí ela chegou, nossa Mas se você for ver É incrível, você não consegue enxergar nada Porque eles usam muito Tela escura E tipo, o animal não brilha Não acontece nada, né? O bicho só tá ali, naturalmente Cara, horrível o filme E cria uns potes lá estranhos Você quer sair? Eu não sei se ela quer sair Meu Deus Cara, quem é assim, tipo Eu entendo Que provavelmente é só pra defender IP e tudo mais Ai, mas pô Dama e vagabundo, senhor? Você tá com medo de alguém roubar a sua história Do dama e vagabundo? É isso mesmo? É, o Malévola eu achei legalzinho Assim, tipo Minha irmã odiou, né? Que Malévola é um dos bilãs favoritos dela, né? Ela vai te catar Eu achei bonito o Malévola Mas assim, tipo É aquilo Eu gosto mais da Malévola Do filme mesmo Ela é a melhor parte do filme Da Bela Adormecida Pra mim E, cara O traje dela É lindo Hoje em dia Eu não tenho mais personagens Que nem Malévola mesmo, não É uma das poucas coisas Que eu sei que assim Eu fico culpando as pessoas atualmente Tipo Uma personagem feminina Que só quer Só quer destruir por destruir Cara Eu irei criar problemas On purpose Aí aquilo Pô Quantos vilãs a gente tem Que nem Malévola, né? Tipo É meio que Por ter tão pouco, né? Você meio que cria Uma certa antipatia Até pelo Por esse daí Da Disney Que eles fizeram Mesmo que é uma história bonita Eu entendo O pessoal que não gostou Assim, tipo Porque É que você tá perdendo Uma coisa muito legal Também Mas, poxa Mas, poxa Historinha de monstros Cuidando de crianças Assim, tipo Um ponto fraco Então não posso fazer na época Mas assim, a voz dela Tá por bem ou tá por mal Na sua cabeça Assim Porque eu sei Que eu sei que Primeiro que Indor Hats Não dava pra pular Então você Vinha com o T-CN 500 mil vezes Acho que tem um povo Que tem trauma de Tarzan Por causa disso Um ponto fraco E aí Amém. Ah, deixa assim me... É, não sei como é a voz dela, mas finge que é de uma velha gaga que eu não fiz agora. Estragando a voz do personagem. É. Viu mostrando como pirataria é sempre superior. Save states. Mas eu sempre fico impressionado com certas decisões, assim, que o pessoal faz dos jogos. Tipo, ah, não tem como você pular, assim, tipo, cara, porque você quer infligir essa dor no seu jogador. Sabe, não faz nem sentido. Que nem também quando eles botam uma voz que fica repetindo o tempo todo. Eu fico, cara... Você nunca jogou um jogo? O que que tá rolando aqui, sabe? É, tem jogo que eu não jogo, não, por causa disso. Porque eu chego e o pessoal fica repetindo a mesma frase. Menos você, Capitão... É, Capitão Falco. É simplesmente um exemplo. Mas tipo, show your moves, show your moves, show your moves. Você fica... Não entendi, Capitão Falco. Não entendi. Cara, imagina se fosse que nem aqueles... É... Jogos que, tipo, a cuticina é 30 minutos. Viu? Se você tivesse jogado legalmente, você não teria sofrido tanto. Exato, cara. Assim, tipo... Assim, mas o bom é que é um jogo de luta. Então, você tá ali e serve pra você até se identificar com o que que tá rolando, né? O que que o cara tá fazendo, tudo mais. Mas, pô... Que nem... É... Eu acho que... Não sei se eu falei aqui, né? Eu... Meu primo tá com o Switch desbloqueado. Aí ele veio e eu cheguei... Cara, baixa o melhor jogo de todos os tempos, né? Pui Pui vs Tetris. Aí tinha... O 2 lançou esse ano. Eu cheguei... Pô... Pega aí pra ver, né? Que eu comprei o primeiro, que tava muito mais barato. Cara... Assim, o primeiro dá pra você desativar a voz dos personagens, né? Porque, tipo, os personagens... Aí você já chega... E aquelas vozes irritantes japonesas, sabe? Bem fininha, pra estourar logo o teu chúmpano. Que é triste, porque tem um peixe lá que ele fala... Ele só fala... Betrayal! Porque eu sou ruim. E ele só fala Betrayal! Quando ele recebe irritante. Mas bem... Aí no 2 não tem como tirar as vozes, não. Você tem que ficar... Ou você tira as vozes... Do personagem, né? E fica sem os barulhinhos das teclas... Mexendo e uns combozinhos... Quando acontece que eu cheguei... E eu... Cara, é a melhor parte, assim... Você... Ouve aquele... Tetris! Sabe? Você... Eu vou ferrar todos vocês. Aí eles tiraram isso no 2. Eu... Caraca... Aí você... Pô, ficou muito ruim. Ah, meu Deus! Uma coisa que... Eu sempre tive uma vontade de fazer, mas... Eu nunca me achei... Bom o suficiente. Talvez eu vou tentar. Quando eu aprender a desenhar humano. Melhor. É... Eu não sei se vocês se lembram, mas... Antigamente tinha muito desse tipo de arte. Tipo... O pessoal desenhando todo mundo do... Dos mestres, junto. Na praia. Aí, tipo... Tinha mil e uma referências na imagem. Eu achava aquilo incrível quando eu era criança. E foi uma das coisas que eu cheguei e eu via. Cara, eu quero ser assim quando crescer. Tem duas artes na realidade. Tem essas artes, assim... Tipo... Que eu acho lindo, assim... Tipo... Interação de personagens, né? Que é uma coisa que eu quero treinar mais pra fazer mais. E... Acho que eu já falei isso aqui, né? Tem uma imagem... Até hoje. Se você quiser eu passo pra vocês. É bem simples até. Que são os dragõezinhos de gelatina. Essas duas imagens, basicamente... Eu cheguei... Cara... Eu quero desenhar assim quando crescer. Aí eu cresci e olha eu. Não sei ainda fazer nenhum dos dois. Mas eu acho que... Até daqui a pouco eu consigo. Eu acho que evoluiu bem nesses últimos anos. Não é? Cara... Não sei se o Mitsuko conhece elas. Depois eu vou tentar achar pra te passar se você não conhecia o Mitsuko. Eu acho que era feito por um japonês, né? Aí toda vez assim, tipo... Chegava o cara... Assim... Agora o problema é, né? Vai ficar entrando aquele... Pessoa do... Do Fire Embleme que eu não tenho nenhum apego emocional, nem nada. E eu... Hum... Qual que é o problema dessas bostinhas? Mas eu acho que provavelmente isso ia pegar, tipo, Donkey Kong... Sonic... Mario... Baioneta... Samus... Acho que tem muita pouca arte da Samus... É... De boa. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu já tô acabando aqui. Deixa até salvar, sabe? Porque da última vez... Aquele base foi pro espaço, né? Nem sei se você tava presente na live, assim... Tipo, eu tava desenhando o base... Finalizando o base... Caiu... Ah, não! Você tava assim! Caiu uma internet... Aí eu fiquei... Aí quando eu fui ver... Tu não tinha que começar do zero... Ah, não! É... Aê... Aê... Mitsu... Eu tava até comentando aqui... Que você deveria ter caído... Que eu tava falando que tem... Duas artes... Tadinha de Mitsu... Deve ficar ouvindo repetida... A vez eu falando... Que me inspiram... Assim, tipo... Me inspiram até hoje, assim... Tipo... Que eu acho elas muito legais... Que uma é do... Pessoal do... Do Smash, né? Na praia... Ou fazendo alguma coisa, assim... Como se eles estivessem morando junto... Que eu acho incrível essas artes... Aí eu perguntei até se eu já tinha visto... Elas, né? Porque pelo menos... Nas atuais eu não vejo mais... Esse tipo de arte... Que eu acho incrível... Eu acho incrível... É... É... Tem essas comics... Aí depois então... Vou tentar achar pra te passar... Que são muito legais... Que são tipo... Era na época do Mili... Que tinha mais essas artes, né? Aí tipo... É o pessoal lá na praia... Todo feliz... Samus matando as pessoas... No vôlei... Eram bem... Eram bem engraçados... Assim... Tipo... Bem... Eu vou ver se eu acho... Pra passar pra você... Que são... Aí a outra arte... Que eu sempre... E assim... Eu... Assim... Ah, é... Lembrei... Tinha outra também... Que eu gostava muito... Que é... Assim... As artes que me inspiram... São as artes assim... Tipo... Mais sempre possível, né? A outra... Era de um... Dragão na montanha... Que assim... Eu acho que até... Uma das imagens assim... Que era bem... Famosa no The 20th Art... Assim... Apareceria a ela... É... Mas tinha... Cara... Tinha... Brow in the family... Tinha muita coisa legal... Antigamente... Porque aquilo... A pessoa também vai perdendo o interesse... Que é natural... O Brian da family foi mais... Eles foram fazer jogos, né? Aí eles... Meio que tiveram que... Deixar os quadrinhos de lado... E aquilo, né? E... Você focar na... Ficar fazendo só fanart... A empresa chega um dia e fala... Não estou gostando disso... E te quebra, né? Que eu acho que eles... Que eles faziam umas zoeirinhas lá... Faziam uns... Brinquedinhos... Com... Uns memes que eles tinham criado... Mas como não estavam usando personagens da Nintendo... Eu recebia... Processos... Deixar os quadrinhos... Já estamos indo para as seis e sete horas, gente. Já estamos acabando aqui. Se quiser outra música, se alguém conseguir achar aquela música estranha do Mario com Sonic, brasileiro, por favor, me passe que eu boto aqui e a gente fecha com chave de ouro. Vamos lá. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo. Será que é esse? Acho que não. Mas esse é bom também. Mas acho que é esse. É esse. Vou deixar aí meu presente para vocês. Se tiver alto, me avisa. Vai. 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 Ah, que saco. Já, vou deixar assim. Vamos dar as outras coisas. Sim! Um dia, ao ar, sem nos alimentar, São lindas, saia, sul, desfilar, Praças abertas, o sol e rio Com um pássaro, o raio, posso voar Olho pro céu, que dos velhos temos sempre que não lutar Alegria, tristeza, querida é o atleta Que sempre faz a história mudar Na melhor marca E a verdade é por buscar Somos todos Escutistas Aqui é meu lugar O céu atende Coração Seu meu filho é de hoje Olinda é a terra Viva o seu Cadê o rabinhozinho? Ué Ah Ufa 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 E para os pais, para se concentrar, a emoção bateu bem mais forte, mais forte por até alcançar. Maravilha, seu amigo, onde ele ia falar, desde a liminação. São lindas, traibas do decimar, das luz abertos, cantos e rios, como um pássaro do raios. Posso mudar, olho para o céu, entre os velhos tempos, sei que não mudou. Alegria, tristeza, ele deu a perda, e sempre faz a história mudar. A melhor hora que a verdade eu vou buscar, somos todos testadistas, aqui é meu lugar. Beleza, eu tenho que correr. Mais Sonic, eu amo que o cara fica tão feliz de falar, mas Sonic, meu. Mais Sonic, eu amo que o cara fica tão feliz de falar, mas o cara fica tão feliz de falar, mas o cara fica tão feliz de falar, mas o cara fica tão feliz de falar. Mais Sonic, eu amo que o cara fica tão feliz de falar, mas o cara fica tão feliz de falar, mas o cara fica tão feliz de falar, mas o cara fica tão feliz de falar. Sim, você vai fazer a música do Sonic com o carnaval, não passa nada estranho. Claro que não, senhor. E aí a gente fica com isso. E aí E aí E aí E aí Ah, eu esqueci. É. Calma aí. Ok. Tá bonitinho, tá. Ai. Pensei que eu teria sido um pouquinho mais rápido, mas... Estou quase lá, né, gente? Quase lá. Vamos tirar essa daqui pra não me confundir. Deixa eu deixar um pouquinho mais vermelho. Ai, como minha. Opa. Opa. Ficou forte. Mas então, gente, o que vocês acharam? Não, aqui não tem nada. Aqui também não. Quero só botar aqui. Ai, aqui eu quero esse. E esse. Esse aqui pro nariz, esse vai ficar assim. Tchana. Ah, eu esqueci da... Ai, meu Deus. Eu esqueci do amarelo. Tchana. Tchana. Tudo bem. É só... Ficar aqui. Esse amarelo. O melhor é ser amarelo. Agora as listrinhas de volta. Pronto. E assim eu fiz o desafio. Em apenas 3 horas. Vou puxar aqui. Tchanchan. Não fez muito sentido a luz, mas... Tá bonitinho, é o que importa. Agradeço a todos por terem me acompanhado hoje. E até amanhã, gente. Preciso beber um copo d'água pra ontem. Ó. Mas é sempre bom. Eu tento deixar o Raikou bem brilhoso, mas... Ficou assim. Também fui com preguiça de fazer o tipo de cor que eu queria. E até a próxima, hein? Ó, Raikou. Eu quero ver, hein? Quero ver se tá pronta, hein? E vou lá. Boa noite pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.